Música Estamos na nossa quinta, 24 horas Isso é uma grande bênção Porque orar é que faz a diferença Tem duas coisas que tem o poder de mudar a vida da gente Oração e a palavra Fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus Se você ouve a palavra, se você dá crédito à palavra Sua vida é transformada E oração Não tem nada Qualquer coisa a mais que a pessoa apresentar a você É a palavra, ouvir e viver Orar Deus não faz nada além que responder a oração Você ora e aí então ele pode responder Deus não tem como responder algo Que não foi apresentado a ele Nós não podemos nos esconder atrás daquele Daquele argumento de que Ah Deus sabe todas as coisas Ele sabe Mas Jesus era de oração Se separava para orar Em toda palavra de Deus Você vê a instrução Vá orar Nós vemos os patriarcas orando Nós vemos os heróis da fé orando Nós vemos a instrução a oração Então Se fala tanto de oração Certamente Porque é essencial, vital para a nossa vida Isaia 55, 3 Deem-me ouvidos e venham a mim Ouçam-me Para que a sua alma viva Farei uma aliança eterna com vocês Minha fidelidade prometida a Davi O senhor diz aqui Deem-me ouvidos Deem-me ouvidos e venham a mim Ouçam-me Queridos, nessa nossa caminhada Nós vamos ouvir muitas vozes E tem muita gente desanimada E entregue exatamente Por conta das vozes que tem parado para ouvir As vozes do caos Do negativismo, do pessimismo As más notícias É um amigo que traz uma má notícia Sua rede social Você liga o noticiário Más notícias Mesmo dentro Do evangelho Você pode encontrar muitas más notícias Nós podemos encontrar a voz do caos Por toda parte Agora Eu é que escolho Com que voz eu vou ficar Eu posso estar numa roda E começar a dar ouvidos A vozes Murmuradoras Queixosas Fofoqueiras Isso vai afetar a minha vida As vozes que eu paro para ouvir Têm o poder de afetar a minha vida Por isso que o Senhor disse Deem-me ouvidos e venham a mim Ouçam-me Para que a sua alma viva A alma é o centro das emoções É o centro Das nossas emoções Do intelecto Então O que eu penso O que eu sinto É a minha alma A minha alma vai morrer Como tem muita gente com a alma morta Porque dá atenção A voz De um pensamento negativo Sentimentos Vozes estranhas Estão sempre ouvindo Alguma voz Caótica Que vai Levá-la A morte A desmoronar Por que as pessoas estão tão ansiosas E Abatidas Debilitadas Deprimidas Por causa das vozes Que elas ouvem Elas Dão muito mais crédito As vozes do caos Do negativismo Do pessimismo Da incredulidade Do que a voz de Deus Sabendo disso O Senhor fala Deem-me ouvidos E venham a mim Ouçam-me Para que a sua alma viva Se você quer uma vida Vibrante Ativa Poderosa Você vai ter que tomar uma decisão Com que voz você vai ficar A gente termina Um propósito Alguns já Começam a ouvir a voz Vou descansar Vou me acomodar Começam a olhar para cá Outros Ah, isso não foi definido Como eu esperava Isso Vão Daqui a pouco Retrocedem E Vão lá Até o que conquistaram Elas Simplesmente Jogam tudo fora Elas perdem Até o que elas conquistaram Elas já estavam animadas Elas estavam Num outro patamar Elas já Estavam vivendo De uma outra maneira Tendo um outro tipo De comportamento Elas começam a ouvir Aquelas vozes Negativas Que levam A acomodação A inércia A passividade A aceitação E elas voltam lá Para o mesmo estado Tem gente Que Eu sempre falo Aliás Isso há anos A Bíblia diz Muitas são as aflições Do justo Mas o Senhor Livra de todas Com o que eu vou ficar? Com o Senhor Me livra de todas Eu escolho No que Vou Focalizar A minha mente Onde E com o que Eu vou ficar Quem eu vou vir No que eu vou acreditar Eu é que escolho isso Eu decido Como Eu vou viver A minha vida Sou eu Então A vida Viver é fácil? Não Temos desafios? Temos Batalhas? Temos Mas eu não vou Ficar de olho nisso Porque isso vai me matar Vai roubar minhas forças Minha esperança Meu ânimo E eu não quero isso Para mim Não é o tipo de vida Que eu quero levar Eu quero ouvir a voz de Deus E eu quero ser a voz de Deus Eu quero que você tome uma decisão Na sua vida De ouvir a voz de Deus E ser a voz de Deus Não a voz do diabo Não a voz do caos A voz do negativismo Ouvir a voz de Deus E ser A voz de Deus Eu ouço Deus Vou ficar com Deus E eu decido que eu vou ser A voz de Deus Por onde eu passar Não a voz do caos O negativismo Ai você viu menina Como é que dá as coisas Então você viu isso Não Sabe o que está escrito? Que você pode Nada é impossível para Deus Tudo é possível o que crê As coisas podem mudar Não, não quero ouvir isso Não, não quero falar sobre isso Não, eu não vou ouvir uma voz Que vai me derrubar Eu escolho o que eu vou ouvir Eu vou ouvir Deus Eu vou ouvir a voz de Deus Onde tiver a voz de Deus E a voz de Deus me levanta Me anima Me manda continuar Em toda palavra de Deus Nós somos encorajados A nos levantar todo dia E seguir em frente Corajosamente Por isso que todos os dias Quando Eu acordo Eu ensino isso Acorda Abre os olhos Mesmo sem vontade Não importa Você tem que dizer Deus me ama Fazer declarações Profetizar Você prepara Isso é comprovado Cientificamente Que os primeiros 90 minutos Da sua vida Quando você Abre os seus olhos São vitais Para O seu dia Como vai ser o seu dia Depende Muito De como você Começa E se você Já começa Ouvindo A voz Do negativismo Do caos Do medo Não dá Não consigo Olha a minha vida Não está saindo do lugar Nada acontece Acontece para todo mundo Acontece comigo E por aí vai A sua vida Começa a minar Você já começa a minar Suas forças ali O senhor Sabendo disso Ele vem e diz Fiquem com a minha voz E toma uma decisão Que você vai ser A minha voz Você ouve a minha voz E vai ser a minha voz Por onde você passar A minha voz Nas redes sociais A minha voz No seu trabalho A minha voz Por onde você passar Isso é fundamental A voz é muito A Bíblia fala Da voz É interessante Que quando você Estuda sobre isso Você nasce com as suas digitais Que é algo único E outra coisa que é Totalmente única É a voz As pessoas Podem imitar Mas as pessoas Não tem como ter A sua voz Sua voz é única Se você buscar Informação sobre isso Você vai Saber Tanto que a Bíblia fala Quando Caim Olha o poder da voz Quando Caim matou Abel O senhor vê e diz Onde está teu irmão Porque a voz Do teu irmão clama A voz do teu irmão clama A voz de Abel clama E isso é muito forte Então Quando nós falamos Vamos lembrar de João Batista João Batista é conhecido como A voz que clama no deserto Você ouve a voz de Deus Você fica totalmente Com a voz de Deus Você sabe identificar Quando a voz é de Deus Ou Facilmente você ouve As vozes que vão Ecoando Na sua mente No seu interior Que você não vai conseguir Que não é pra você Gente que fala Você tem que saber Muito bem Identificar Não, essa voz não é de Deus Deus não diria pra mim Que eu não vou conseguir Que não é pra mim Que eu não posso Deus não ia dizer isso Pra eu parar Pra eu desanimar Pra eu encolher Pra eu regredir Se a Bíblia Se a Bíblia manda Expandir Não, 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 não Essa voz não é de Deus Quantas vezes eu disse isso Pra pessoas Vai em paz Ah, então Porque eu tô pensando Em fazer isso Mas não sei se é de Deus Vai em paz O diabo não ia mandar você Fazer isso Normalmente a pessoa Queria ajudar a outra Ah, então Mas eu não sei Fica em paz Pode fazer É de Deus, sim Porque o diabo Jamais Mandaria você Fazer isso Pra alguém Ajudar alguém Não, o diabo Não vai mandar você Fazer isso Isso aí Provém de Deus A voz vem de Deus A voz de Deus Manda você continuar Prosseguir Confiar Que você é mais Que vencedor Pra você não temer Que você pode A voz de Deus Manda você Prosseguir Você não ficar focado Ah, a vida é difícil Ah, é muito complicado Ah, muitas são as aflições Do justo Não Eu te livro de todas Você vai ficar de olho nisso Eu sempre O meu foco Esteve em Deus me livra de todas Eu já sei Que é um desafio Todos os dias Eu terei desafios Mas Deus é poderoso Para me livrar Isaías 51 Diz assim Desperte Desperte Oceão Vista-se De força Você vai se vestir De o que? De fraqueza? De medo? Qual a roupa Que você vestiu hoje? Espiritualmente falando Vista-se de força Você desperta E se vista De força Você tem que se vestir De força Vista Suas roupas De esplendor Oh, Jerusalém Que não tem uma aliança Que não tem uma aliança com Deus Daquele que não anda Em santidade Pode fazer Não tenha medo disso Eles não vão entrar na cidade Eles não vão Tornarão a entrar na cidade Sacuda a poeira A gente muitas vezes Tem que parar E sacudir a poeira Sabe? Essa poeira de problemas A poeira do medo A poeira do negativismo A poeira da insatisfação Quem já não acordou Diversas vezes Com sentimentos Assim Tudo tão confuso Uma angústia Uma insatisfação Uma falta de força Uma irritação Ah Agora eu me entrego a isso? Não Não, eu vou clamar O sangue de Jesus E eu vou dizer Eu tenho o espírito de Deus Não tem porque Eu estar me sentindo assim Ah, isso aqui que acontece A pessoa acredita naquilo E ela se entrega E ela reage Exatamente como Ela está se sentindo Se ela está impaciente Se ela está nervosa Se ela está irritada Se ela está magoada Se ela está Sei lá Nem sabe porque Ela está daquele jeito Ah, eu nem sei Por que eu estou desse jeito Ela nem sabe Ah, meu Deus Não tem motivo Para eu estar me sentindo assim Pois é, então Não tem mesmo Ah, mas eu estou me sentindo Para de acreditar Nos seus sentimentos Para Vou dizer uma coisa Para você Se eu tivesse acreditado Nos meus sentimentos Ou se muitas vezes Eu parasse Para dar atenção Nos meus sentimentos Eu não faria muita coisa Muita coisa Eu não acredito Nos meus sentimentos Nas minhas emoções Eu não dou atenção A elas Porque eu estou Acostumada A ver muito Isso acontecer Já vi na minha vida Vejo Vejo na vida dos outros A pessoa acorda De um jeito Acabada Desmontada Daqui a pouco Ela já é duas Três horas Depois Já é outra pessoa Quem já não acordou Assim Um trapo humano Angustiado Irritado Parece que nada faz sentido Está tudo ruim E na hora do almoço Já Ai, que lindo dia Que coisa linda Meu Deus Cheio de animação Acordou Não quero nada É tudo uma droga Não quero fazer mais nada Quando dá meio dia Ai meu Deus Estou cheio de planos Quero fazer um monte de coisas Dá para acreditar nisso? Hã? Fala a verdade Isso só aconteceu comigo Ou aconteceu com alguém Tem mais algum humano aqui? Ah sim Tem uma meia dúzia Tem alguns ali que não Não são humanos Isso acontece Com todo mundo Todo mundo Mentes confusas Às vezes sua mente está confusa O diabo Você tem que estar atento Porque o diabo Sequestra a mente Das pessoas E de repente Ela está confusa Ela não entende Por isso que você tem Quando você percebe Está tudo muito confuso Você tem que clamar O sangue de Jesus E dizer Eu creio na palavra E ouvir a palavra E ouvir a voz de Deus Vista-se Vista-se de força Sacuda para longe A poeira Levante-se Eu me lembro Quando Deus colocou No meu espírito De eu Fazer esses vídeos Motivacionais Os levantes Era exatamente Vídeos curtos Que pudesse Dar esperança Às pessoas E levá-las A acreditar Que o caminho É esse Se levanta O que é um fácil Se levanta O que o senhor Falou para tanta gente Levanta e anda Levanta Pega tua marca E anda Você quer ser curado Então senhor Ninguém me ajuda Eu tenho sempre alguém Que passa na minha frente Que não me apoia Eu estou sempre Ficando para trás Alguém que puxa Meu tapete Levante-se Rapaz O senhor Levantou e foi Levante-se Foi isso Que o senhor Respondeu para o homem Que estava lá Há 38 anos Lambendo feridas Se vitimizando Em qualquer situação Eu acredito Seja ela qual for Nós vamos ouvir Do Espírito Santo Levante-se Por isso que Levante-se Vem do Espírito Santo É a voz do Espírito Santo Sempre Levante-se 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 na vida Levante-se Levante-se Para viver seus sonhos Para se realizar Levante-se Diante dos problemas Levante-se Quando tudo Der a ideia Que não vai acontecer E que está difícil Levante-se Sacuda a poeira Levante-se Sente-se Entronizada Ó Jerusalém Livre-se Das correntes Em seu pescoço Quantas vezes O diabo Quer nos acorrentar Colocar correntes Em nós E nos aprisionar Ó cativa Cidade de Sião Ele quer Você Cativo Dos problemas Das adversidades E o Senhor Vem e diz Sacuda a poeira Levante-se Se livra Dessas correntes E siga o seu caminho A Bíblia diz aqui Em João 11 Vamos ler alguns Havia um homem Chamado Lázaro Ele era de Betânia Do povoado de Maria E de sua irmã Marta E aconteceu que Lázaro Ficou doente Maria sua irmã Era a mesma Que derramara perfume Sobre o Senhor Ele enxugara os pés Com os cabelos Então As irmãs de Lázaro Mandaram dizer a Jesus Senhor Aquele a quem amas Está doente Ao ouvir isso Jesus disse Essa doença Não acabará em morte É para a glória de Deus Fala comigo É para a glória de Deus Isso Para que o Filho de Deus Seja glorificado Por meio dela Jesus amava Marta E a irmã dela E Lázaro No entanto Quando ouviu falar Que Lázaro estava doente Ficou mais dois dias Onde estava Diz-se Marta A Jesus No 21 Se estivesse aqui E meu irmão Não teria morrido Jesus Ouviu Mas decidiu Ficar mais dois dias Esperou o homem morrer E ainda disse Não, mas não é para a morte É para a glória de Deus Quantas vezes Essa palavra Me salvou Quantas vezes Essa história Me salvou Porque eu estava Clamando E parecia Que Já tinha Tudo se perdido Passado De hora E o Senhor Vinha e dizia Não, mas Quantas situações Na minha vida Que Ele não quis curar Ele quis ressuscitar Exatamente Exatamente isso E que o Senhor Para mim Ele não tinha chegado Na hora Mas a verdade É que o Senhor Ficou mais dois dias Porque era Propósito Ele estava trabalhando Com propósito Ele disse É para a glória de Deus Então é para a glória de Deus Que tudo seja feito Para a glória de Deus Disse Marta Jesus Senhor Se estivesse aqui Meu irmão Não teria morrido Mas sei Que mesmo agora Deus dará tudo O que pedires Ela disse O Senhor é capaz De ouvir a sua voz Deus ouve a sua voz Disse-lhe Jesus O seu irmão Vai ressuscitar Marta respondeu Eu sei Que vai ressuscitar Na ressurreição No último dia Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição E a vida Quer dizer A ressurreição Está aqui Sim Tem o dia Em que os mortos Em Cristo Ressuscitarão Mas eu sou a ressurreição Não tem dia para isso Eu estou aqui agora Eu sou a ressurreição E a vida Fala ressurreição E a vida Isso é maravilhoso Eu sou a ressurreição E a vida Eu sou a ressurreição Eu estou agora Ressurreição Agora Tudo pode ressuscitar Agora E ele não disse A morte Ele disse A vida Eu sou a ressurreição E a vida Isso significa Que ele estava Deixando claro Qualquer coisa Que estiver morto Eu posso trazer A vida Qualquer coisa Ainda que seja Ainda que seja Um morto De quatro dias Uma situação Que cheira mal Continua Aquele que crê em mim Não morrerá Não morrerá Eternamente Você crê nisso Não morrerá Eternamente Porque significa Você também Doentes Doentes Meu Deus Emocionalmente Você sabe Você sabe por que Comprovadamente Excesso de ansiedade Isso significa Isso significa Só ele Só ele Eu agradeço Pelo sono Que eu tenho Porque eu sei Que ele vem de Deus Porque eu tenho Muitas responsabilidades E eu lido Com o mundo espiritual E eu tenho Uma carga forte E eu sei Que ter o sono Que eu tenho Ter a paz Que eu tenho Vem de Deus Deus tem me mantido Viva Mas você sabe por que? Não é Com o estalar de dedos Eu decidi Ficar com a voz De Deus Eu quero ouvir A voz de Deus Eu quero ser A voz de Deus Eu quero Essa vida Para mim E eu sei Que é uma decisão Pegá-la E segurá-la O que eu vou ouvir É uma decisão Minha Ela lhe respondeu Sim senhor Eu tenho crido Que tu és o Cristo O filho de Deus Que deveria vir ao mundo Observe que ela Falava como Alguém Que acreditava Sim No Cristo Na salvação Mas aquela situação Estava perdida Eu já encontrei Muita gente Que sim Gente que acredita Em Cristo Gente que acredita Na salvação Gente que acredita Na eternidade Mas não acredita Que Deus pode Ressuscitar Coisas mortas Agora Gente que você fala Você acredita em Cristo Sim Eu amo Jesus Acredito em Jesus Acredito na vida eterna Mas não acredito Na solução Desse problema familiar Financeiro Saúde Na paz Eu Pessoas Angustiadas Oprimidas Doentes Fisicamente Emocionalmente Espiritualmente Isso é tão forte Quando eu Eu estava me sentindo Sentindo uma fraqueza Uma coisa Enfim E E eu passei Pela minha ginecologista Que nós vimos Que eu já estava Na Na menopausa E que eu fiz Os exames E eu estava Praticamente Sem Nada Mais de Hormônio De estrogênio E com tudo Muito baixo E Eu me lembro Muito bem Eu até contei Isso Acho que foi na Celso Daquela mulher Dizer Para mim Assim Ela ficou Quando ela pegou Meus exames Ela falou Incrível isso Com uma situação Muito melhor Que a sua Eu tenho pacientes Que estão medicadas Medicação Para depressão Medicação Para ansiedade Medicação Você está dormindo? Falei Isso do mal Você não está Assim Ela foi me fazendo As perguntas De desequilibrios Ansiedade Isso, aquilo Eu disse Não Você está conseguindo Trabalhar E tal Eu falei Sim A minha rotina E tal Ela ficou admirada E eu pude Mais uma vez dizer Doutora Isso é bênção de Deus É no que eu acredito A minha mente Não estava nisso Eu acredito Naquilo que eu prego Eu acredito Que sim Vamos ajustar Detalhes aí Agora Mas Eu sei Eu conheço Pessoas que estão Com os hormônios Em dia Está tudo 100% E elas estão Medicadas Do mesmo jeito Não dormem Não tem paz Eu conheço Pessoas jovens Que estão Com os hormônios Lá em cima E bonitas E cheias De colágeno E tudo Perfeitamente Caminhando Na parte Fisiológica E etc Está tudo Tão bem Mas o emocional O espiritual Está mal O emocional Está mal Por conta Das vozes Que a pessoa Tem ouvido Consequentemente Ela pode estar Até fisicamente Como gente Que diz Eu fiz meus exames Não tem nada Mas eu tenho Que ter alguma coisa E a pessoa O médico Diz Você não tem nada Outro dia Uma Das nossas pastoras Estava atendendo Alguém E essa pessoa Uma mania De que tem Algum problema Ela disse E agora Eu nem sei O que eu vou fazer Porque o médico Deu uma bronca Em mim Disse Para de procurar Doença E você Você não tem nada Você não tem nada Exames 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 E não tem que ter Alguma coisa Tem que ter alguma coisa Por conta das coisas Que sente A pessoa sente Cada coisa Mas o próprio Médico Disse Isso é a sua cabeça É o que você Pensa Ou seja São as vozes Que você ouve É o que você Acredita Chegando ao lugar Onde Jesus Estava vendo O Maria Prostrou-se Aos seus pés E disse Senhor Se estivesse aqui Meu irmão Não teria morrido A mesma coisa Da Marta Jesus disse Tirem a pedra Bom Você já ouviu Isso aqui Com certeza Não só de mim Mas muitos Outros pregadores Usam muito O tirem a pedra Como tirem o obstáculo E é verdade A gente prega tanto Que a pessoa nem dá Mais importância Para tirar a pedra Então tirar a pedra Tira a pedra Sacuda a poeira Tira a corrente Para de ouvir Essas vozes Domingo nós falamos Pregamos sobre ruptura Tem que romper Com coisas Tem que tirar Os impedimentos Se não tirasse A pedra Como é que o Lázaro Ia sair E interessante Aqui Olha o que disse Ele Tirem a pedra Disse ele Disse Marta Irmã do morto Senhor Ele já cheira mal Pois já faz quatro dias Disse-lhe Jesus Não falei Desde a hora Que eu cheguei aqui Ô Marta Martinha minha filha Desde quando eu cheguei Eu estou falando Que se você crer Se cresse Veria a glória de Deus Se creres Verás a glória de Deus Como está Na humida Muitas vezes Deus está falando Com a pessoa Um tempão Tudo o que você tem Que fazer é crer Ouça a voz da fé Ouça a voz da fé A fé é uma voz Deus responde fé Ouça a voz da fé Tira a pedra Definitivamente Tira a pedra Da incredulidade Do negativismo Do pessimismo Do medo Dos questionamentos Se livra desses hábitos Que só tem atrasado A sua vida Tira tudo isso Mas já cheira mal Nós temos Que muitas pessoas Têm um problema Que cheira mal Que parece que já passou De hora Todo mundo Se não tem agora Já teve um dia Uma situação Que olha e diz Meu Deus Isso cheira mal Meu pai Isso aí Não se resolve Como pode um negócio Durar tanto Sem solução Mas diga comigo Jesus disse Fala Jesus disse É para a glória de Deus Se creres Verás a glória de Deus Ele ficou Ele esperou O Lázaro morrer Ele esperou Ele feder Para chegar lá Às vezes o senhor Espera a coisa feder A coisa começar A exalar mal cheiro Para entrar em ação E faz parte É propósito É importante Isso nos leva Para um outro nível Isso nos amadurece Isso nos leva A crescer Nós ganhamos Proporções espirituais Completamente diferentes Então tiraram a pedra Porque Definitivamente O que você tem que fazer Deus não vai fazer Como eu disse Quando eu estava me sentindo mais Sem energia E tal Não Eu não vou botar na minha cabeça O pior Deus está comigo Seja o que for Eu posso superar Eu posso passar Não vou me prender a isso Ele vai me restabelecer A vida vai continuar E eu ainda vou fazer Muito mais E assim por diante Eu decido Tirar as pedras Do meu caminho Eu decido Pensar em coisas Que vão me levantar Ou continuar pensando Em coisas Que vão me derrubar Você que tira a pedra Eles tiraram a pedra Não foi Jesus Que tirou a pedra Eu preciso romper Com tal coisa Eu vou romper Eu preciso tirar algo Da minha vida Eu vou tirar Tira a pedra Então eles tiraram a pedra Jesus olhou pra cima E disse Pai Eu te agradeço Porque me ouviste Eu sei Que sempre me ouves Mas disse isso Por causa do povo Que está Aqui Para que creia Que tu me enviaste Se o senhor ouve A minha voz O senhor sempre me ouve Que coisa forte E eu posso crer Da mesma maneira Porque Jesus disse Olha Vocês vão fazer Obras maiores Que eu fiz E até maiores O senhor me ouve Se eu creio Ele me ouve Depois de dizer isso Jesus bradou Em alta voz Lázaro Venha para fora Claro que ele tinha Que bradar Lázaro Venha para fora Imagina Se ele não fala O nome do Lázaro Por certo Não tinha outro Lázaro Porque a força A unção do senhor Ali era tão grande Que Com certeza Muitos outros Mortos Poderiam ter Ressuscitado Naquele momento Lázaro Venha para fora O morto De quatro Dias Cheirando Mal O morto Saiu Com as mãos E os pés Envolvidos Em faixas De linho E o rosto Envolto Num pano Disse-lhe Jesus Tirem As faixas Dele E deixem-no ir Você vê que o senhor Não precisava dar Esse detalhe Tira as roupas De morto Mas é porque Algumas pessoas Que estão caminhando Com Jesus Que já receberam Vida em Jesus Ainda carregam Algumas faixinhas De morto Ainda tem Alguma roupinha De morto Que ele carrega Do tempo Em que ele Era um defunto Um morto espiritual E o senhor Muitas vezes tem que Falar o óbvio Ó Essas Faixas de morto Essa roupa De morto Do tempo que você era Morto Não te servem mais Agora Lázaro O resto você Tô Lázaro está vivo Não precisa Mais de roupa De morto Essas coisas Do tempo Em que você Tava morto Não te servem mais Essas faixas Não te servem mais Porque tem que avisar Algumas pessoas Porque alguns Já foram salvos Mas ainda carregam Coisas Mortas Na vida E tem que avisar Ou Isso é coisa Do seu tempo Que você estava lá No sepulcro Tá Agora você já Ressuscitou em Cristo Você não precisa Disso mais Queridos Queridos Ainda que esteja morto Viverá O morto De quatro Dias Uma situação Morta Cheirando Mal É o que o senhor Tá dizendo Ele quer que você Fique com essa Voz Em Isaías 54 Eu amo Isso aqui Que diz Cante Estéreo Fala comigo Cante Estéreo Está tudo Seco Estéreo E Deus Está dizendo É para cantar É para cantar Quando que Ana Teve a vida dela Mudada Foram nos anos Que ela se vitimizou Lambeu feridas Sentiu pena Dela mesma Ouviu A voz da penina As vozes negativas A voz do diabo A voz da incredulidade Não A vida dela Não saiu do lugar Estava tudo ruim Na vida dela Não Mas o Deus dela Se tornou Aquela situação Ela chorava Ela gemia Por causa daquilo O marido A amava Fazia Ofertas Dobradas Por ela Ela tinha Uma situação Financeira Boa Um bom marido Mas porque ela Não tinha Uma área Resolvida Ela não tinha Nada A vida dela Era um inferno O dia Em que ela Decidiu Que ela não Ia mais Tratar aquele problema Como Deus Da vida dela E ela Colocou Deus No lugar Daquele problema Pegando aquilo Que ela Tanto queria Ofertando A Deus Ela começou Gemendo Ela não tinha Nem força Não demorou O semblante Dela tinha mudado Ela estava Comendo Bebendo Adorando A Deus Foi para casa Esteve com o marido Engravidou Nunca mais Voltou Aquele lugar E quando você Lê O cântico dela A oração Da Ana Você vê a Ana Falando Deus Tira Qualquer Pessoa Do pó Do esterco E coloca Sentada Entre príncipes Então qual a orientação Do senhor Para a pessoa Que está Vivendo Uma situação Seca Canta Canta Adora Declara Profetiza Canta Está cheirando mal Deus pode mudar Está estéreo Tudo seco Canta Você nunca Você que nunca Teve um filho Você que nunca Viveu Essa experiência Tal área Você nunca Atingiu Tal resultado E rompa Encanto Grite De alegria É para eu gritar Na sequidão É É assim que você vai ter vitória Porque você nunca Esteve em trabalho De parto Porque mais são Você que nunca Esteve em trabalho De parto Porque mais são Os filhos Da mulher Abandonada Do que os daquela Que tem marido Diz o senhor E eu estou acostumada A ver isso Meu Deus Como isso acontece Um momento É só um momento De repente Você está produzindo Muito mais frutos De gente Que já estava lá Há muito tempo Deus muda As coisas Alargue o lugar Da sua tenda O diabo Vem e diz Desista Regrida Para com tudo E o senhor Vem e diz Canta O estéreo Alargue o lugar Da sua tenda Estenda bem As cortinas Da sua tenda Não impeça Estique Suas cordas Firme Suas estacas Pois você Se estenderá Para a direita Para a esquerda Seus descendentes Desapossarão Nações E se instalarão Em suas cidades Abandonadas Não tenha medo Você não sofrerá Vergonha Não tema O constrangimento Você não será Humilhada Você esquecerá A vergonha De sua juventude E não se lembrará Mais Da humilhação De sua vilvez Gente Eu vivo Essa palavra Já há anos Por isso que eu falo Para você Que de termos em termos Eu gosto de voltar Lá e passar em frente Da casa Que o senhor Onde eu vivi A maior parte Das minhas experiências Com Deus Porque Quando eu volto lá E eu lembro Isso é muito importante Porque as vezes O diabo quer dizer Para você Que não está indo Ou que não está acontecendo Ou que não for o bastante Aí quando você vai lá E eu posso me lembrar Deu com meus meninos pequenos As batalhas E pegando o Murilo Doente E o Fer pequenininho Antes até grávida Do Fer E quando eu olho Para trás Tinha tanta sequidão Tanta dificuldade Assim Gente que estava muito Assim Anos luz De mim Eu já passei faz tempo Em várias áreas Gente Que naquele momento Estava assim Tinha muitos filhos Eu era estéreo Eu já passei faz tempo Meus filhos Está aqui Seus descendentes Desapostarão nações Quando eu olho E vejo Quanto eu lutava Por esses filhos Agora eles lutam Por mim Eles lutam Pelo ministério Eles me ajudam Eles tentam me aliviar De todas as maneiras Eu vejo O que Deus fez Parecia que eu ia Ser envergonhada E o senhor dizia Não tenha medo Você não vai sofrer vergonha Alarga Cléo A sua tenda Firma As suas estacas Você vai esquecer A vergonha Da juventude E a humilhação Da viúvez Quer dizer Fica tudo Para trás Tudo lá Só para testemunho Canta ao estéreo Em nome de Jesus Eu quero convidar você A ficar de pé Para eu ler Essas últimas mensagens Aqui com você E eu quero que você saia Desse período Da quinta Vinte e quatro horas Muito animado Muito Assim Decidido a ouvir A voz de Deus Que você saiba Você que está na transmissão Está nas igrejas Que Deus te revista De força Fica com a voz de Deus O senhor dos exércitos Jurou certamente Como planejei Assim acontecerá E como pensei Assim será Eu o esmagarei A Síria Na minha terra A Síria era um inimigo Terrível Persistente Deus vem te prometendo Vitórias Ainda que esteja morto Vai reviver Ainda que cheire mal Vai reviver Canto ao estéreo Fala de novo comigo Canto ao estéreo Se você tem alguma área Estéreo na sua vida Deus está dizendo Comece a cantar É isso que você tem que fazer Não é Às vezes As situações Vêm e querem Mostrar que você tem que Encolher E o senhor vem e diz Não, alarga a tenda Eu vou esmagar a Síria Esse problema Que está aí persistindo Nos meus montes Apisotearei O seu jugo Será tirado Do meu povo O seu fardo Dos ombros dele Esse é o plano Estabelecido Para toda a terra Essa é a mão Estendida Sobre todas as nações Ainda na Almeida Diz assim Porque o senhor dos exércitos O determinou Quem pôs o invalidará E a sua mão estendida está Quem pôs a fará voltar atrás Ninguém O senhor está dizendo Eu vou tirar O jugo E o fardo E o fardo dos ombros Do meu povo Talvez hoje você Ainda está aí Com algo que é um jugo É um fardo Pesado Mas mais uma vez O senhor está dizendo Eu vou tirar Eu vou tirar Aleluia Vamos juntos Aqui Isaías 41 Meu Deus Como eu amo Isaías 41 Espero que ele esteja Todo marcado Na sua Bíblia Vamos juntos Por isso Não tema Estou com você Diga Deus Está comigo Não tenha medo Pois sou seu Deus Eu o fortalecerei E o ajudarei E o segurarei Com a minha mão direita Vitoriosa Todos os que o odeiam Certamente Serão humilhados E constrangidos Aqueles que se opõem a você Serão como nada E perecerão Ainda que você procure Os seus inimigos Você não os encontrará Os que guerreiam contra você Serão reduzidos a nada Mais uma vez Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois sou teu Deus Eu o fortalecerei E o ajudarei E o segurarei Com a minha mão Direita Vitoriosa Com a mão no coração Fecha os seus olhos Coloca tudo diante de Deus Você que está aqui comigo Você que está nas igrejas Está na transmissão Pegue essa palavra É uma confirmação De tudo que Deus falou conosco Nos 52 dias Vem um tempo de glória Para todos nós Um outro nível Para todos nós Problemas Fardosos Estão sendo tirados Dos seus ombros A Síria Está sendo esmagada Aqueles que têm Vindo contra você Serão reduzidos A nada As situações Que já estão mortas Cheirando mal Vão ressuscitar Para a glória de Deus Vista-se de força Ouça a voz de Deus Fique com a voz de Deus Não com a voz do caos Dos problemas Dos impedimentos É com a voz de Deus Deus está dizendo Eu estou com você Não precisa temer Tudo será definido As pendências Serão Concretizadas Em vitória Levante Levante-se Levantem-se Com grande poder Anima Levante-se No espírito Com força Eu sei Que Deus está agindo Coloca cada coisa Nas mãos de Deus Cada situação E comece A mostrar A gratidão A agradecer E dizer Deus Eu creio Eu creio Eu creio Com a força Da minha vida Eu creio Que eu entrei No novo tempo Porque você entrou No novo tempo Existe uma unção De glória Uma unção De poder Eu comecei Lendo pra você Dei-me ouvidos Venham a mim Ouçam-me Para que a sua alma Viva Farei Uma aliança Eterna Com vocês Que aliança É essa? Minha Fidelidade Minha Fidelidade O que Deus está dizendo Pra você? Desperta Desperta o oceão Vista-se De força Vista-se De roupas De esplendor Cante O estéreo Tirem a pedra Lázaro Venha para fora Agora tirem as roupas De morto Uau Senhor Passando do teu sangue Na igreja Passa do teu sangue Sobre o nosso povo Vai revestindo O nosso povo De força De poder Meu Deus Eu quero te pedir Agora venha Sobre essa vida Eu repreendo A incredulidade Eu repreendo O negativismo A passividade A inércia O peso A acomodação Os medos A ansiedade A depressão Todo medo Tudo que oprime Saiam em nome De Jesus Agora Eu repreendo Agora Todas essas Vozes negativas A voz do caos A voz da derrota A voz da melancolia A voz de que não tem mais jeito Eu repreendo Em nome de Jesus Agora E eu quero ordenar O povo forte Curado Sarado Restaurado Restituído A vida A vida reconstruída A vida mudada Completamente Transformada Para a glória Para a glória de Deus Vai restaurando Cada área Senhor Cada vida Aqui representada Por essas pastas Por esses pedidos Vai restaurando Essas vidas Senhor Cada vida Eu não sei O que essas pessoas Precisam Mas eu sei Mas eu sei Que o Senhor Conhece em detalhes Vai visitando Essa pessoa Que está na transmissão A distância Nas igrejas Os líderes Os obreiros Vai visitando Agora Senhor amado Cada vida Salvador Vai agindo Na vida De cada pessoa Que está aqui Nessa quinta 24 horas O Senhor É aí Entrando em ação Levando o povo Forte Animado O povo Desperto O povo Focado O povo Que confia Haja na família Dela Dê a vitória Ressuscita o casamento Dela Ressuscita a família Dela Ressuscita os filhos Que estão perdidos Mortos Espiritualmente Emocionalmente Ressuscita o financeiro Ressuscita a saúde Dá ela saúde É o Deus Que ela comece A produzir frutos Restaura a vida Dela Vai restaurando A vida do nosso povo A alegria A força O ânimo Da saúde mental Emocional Física Espiritual O espírito estável Continuista Consistente Da sabedoria Inteligência Discernimento E visão Renova Levanta Restabeleça Cada pessoa Ajuda ela Se estabelecendo O Senhor Abençoa a casa dela A família dela O trabalho dela Os sonhos dela Restaura a vida Sentimental dela Restaura a vida Profissional e econômica Restaura a fé Restaura o espírito Dela Vai levantando Meu Deus Vai levantando Essa pessoa Com grande poder E cada área da vida dela Vai restaurando Vai restituindo Vai reconstruindo Que ela consiga Que ela consiga nesse momento Liberar perdão Perdoar Meu Deus Deixar o passado Parar de olhar Para a direita E para a esquerda Parar de lamber ferida Se vitimizar Que ela deixe tudo isso Que ela receba Um renovo Que ela libere O perdão Que ela viva Uma renovação Que a religiosidade Seja arrancada O emocionalismo Que ela pare De ouvir a voz Dos pensamentos negativos Da emoção confusa Da religiosidade A voz do diabo A voz do passado A voz dos medos Que ela seja livre Completamente livre Faça uma grande obra Da vida de cada pessoa Eu oro com a força Da minha vida Eu não conheço A necessidade dela Mas eu sei Que o Senhor É poderoso para fazer Eu sei Que o Senhor Está aqui para fazer E se o Senhor Mandou essa palavra É o Senhor dizendo Para cada pessoa Que está nesse momento Recebendo essa palavra Eu vou ressuscitar O que está morto aí Áreas impossíveis Serão mudadas O Senhor está dizendo Para você não temer Situações de perseguição Já caíram por terra Situações de embaraço Já caíram por terra Ele está deixando Tão claro para você Essas perseguições Injustiças Essas coisas endurecidas Essa síria Que tem te perseguido Ela já foi esmagada Que você não vai ser Envergonhado Aconteça o que for Que Ele fez Uma aliança De fidelidade Com você Ó Deus Que essa pessoa Esteja recebendo Essa palavra Essa vida E esse renovo E que ela Se firme Nessa palavra E que ela Seja sustentada Por essa palavra Porque quando A gente ouve a sua voz A gente fica com a sua voz A sua voz A sua voz tem poder A sua voz tem poder Até um morto De quatro dias Quando ouviu A sua voz Ressuscitou Quanto mais nós A sua voz Tem tanto poder Tanto poder Que o morto Que o morto De quatro dias Quando ouviu Ressuscitou Ou seja Cada área Seja a área Que for Através da sua voz Crendo na sua voz Confiando Nas suas palavras Serão completamente Restauradas E ressuscitadas Pai Reveste esse povo De força Reveste A todos nós Reveste cada vida Essa vida Que o senhor ama tanto Que o senhor está cuidando E o senhor está dizendo Levante-se Eu cuido de você Eu cuido Não se sinta desamparado Desamparado Eu cuido de você Eu cuido de você Não se sinta Deus cuida do órfão Deus cuida da viúva Deus cuida daquele Que se sente desamparado Pode o pai Uma mãe Desamparar o filho Pode Pode uma mãe Que amamenta o filho Desamparar Esquecer Pode Mas eu não vou Me esquecer de você Eu não vou te deixar Eu não vou te abandonar Eu vou te curar Eu vou te levantar Eu vou fazer por você Não é o fim Você não está só Canto a história Levante-se agora Com força Porque áreas Mortas vão ressuscitar Tire a pedra Tire a pedra Oh Deus Que essa palavra Tenha entrado E que essa pessoa Esteja tomada Por essa mensagem Chegou a hora Do Senhor Ressuscitar Os Lázaros As situações Mortas Vão começar A ressuscitar E vão ser levantadas Com grande poder Situações que estavam perdidas Estão sendo modificadas Mas o Senhor Começa dizendo Ouçam a minha voz E se vistam de força Ouçam a minha voz E se vistam de força Continue falando Continue E que essa pessoa Esteja Se agarrando Com uma força Tão grande A essa mensagem Que nada Absolutamente nada Vem até o poder De levá-la Abrir mão De tudo Que é direito dela E olhar para os lados E desanimar Muito pelo contrário O Senhor está dizendo Eu estou agindo Eu estou cuidando Eu estou agindo Em cada área da sua vida Confia na vitória Mantenha o foco Caminho confiante Se anima Vamos Eu quero que você se levante Levante-se no Espírito Levanta o ombro Levanta a cabeça Se firme em Jesus Receba a palavra Se firma nela Se anima corajosamente E saia daqui Com essa mensagem De que o Senhor Está no comando Ressuscitando Agindo Trazendo a existência Que não existe Vai fazer a estéreo Produzir Frutificar Ele vai ressuscitar Áreas mortas Sacode a poeira Levanta Tira As correntes Do pescoço Confia que a Síria Foi esmagada O fardo Foi tirado É tempo De milagres É tempo De vitórias É sim Tempo De restauração Em nome De Jesus Eu tomo posse De mudança Senhor Eu tomo posse De mais testemunhos Quantos temos recebido Todos os dias Todos os dias Tantos testemunhos E eu confio Que ainda vamos receber Mais E mais E mais Porque o Senhor Está agindo Em nosso favor Eu abençoo a igreja Eu abençoo Teu povo Eu abençoo Todos que estão Conosco Com força Visão Poder E uma convicção Absoluta De que o Senhor Está agindo E vai continuar agindo Eu abençoo Até o final Desse trabalho Da quinta Vinte e quatro horas Essa pessoa Que veio receber Essa palavra E está indo agora Que ela saia daqui Transbordando Com uma força Um poder Uma segurança Deus falou comigo Não há o que temer Eu nada temerei E quando uma voz Estranha Quiser Ecoar Nos ouvidos dela Vai dizer não Eu não ouço Essa voz Eu ouço a voz Do meu Deus Que disse Que eu não tenho O que temer Ele está comigo Nada temerei Vamos juntos Nada temerei Deus está comigo Nada temerei Deus está comigo Obrigada por tudo Senhor Obrigada Eu peço a tua bênção Dou a minha bênção E te agradeço Já por todos Os tecemos recebidos E os que ainda vão chegar Muito obrigada Te amamos Senhor Te amamos de todo Nosso coração Obrigada Amém Música 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 Música